Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um vlog. Pois é, hoje vou para um festival que nunca fui, portanto, é mesmo, vou mesmo à descoberta. Vou ao festival Meu Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, na Praia do Cabo Delo, mais ou menos. E, não sei, digam-me nos comentários se vocês já foram a este festival, se gostaram ou não. Eu, vai ser a minha primeira vez. Houve bandas que me fizeram querer ir a este festival, como, por exemplo, Sting, Keane, também. E também vai lá estar Tiago Nacarado, por exemplo, que eu gosto. E, para além disso, iam atuar os NoPatrol, que até é uma banda que eu nem aprecio muito. Mas foram substituídos pelos Codaline e acho que ainda foi o melhor, porque eu gosto bastante de Codaline. Também já os vi ao vivo, mas pronto, não me importo de os ver outra vez. E, portanto, vão estar imensas bandas porreiras. Aqui o Big Mac está ansioso por ver Miche Lawey. Não estou ansioso. Vamos ver. É assim um estilo de música que eu não aprecio, mas vamos dar uma olhadela também ao concerto. O plano para hoje vai ser ver Miche Lawey. E vamos ver Codaline e Keane. Portanto, ou Keane e Codaline. Já não sabes que os Codalines são... O que é que é o... Os Codalines são os últimos, exatamente. E, ah, pessoal, portanto, vai ser assim um vlog pequenino, só para vos mostrar um bocadinho dos meus dias no festival. Obviamente, vamos ter paragem obrigatória num café onde se comem as melhores francinhas do Porto. Depois também vos posso mostrar isso. E, ah, pessoal, segunda-feira regresso a Lisboa. Portanto, vão ser três dias de comprarmos o boleto geral. E vamos estar pelo Porto. E espero que esteja de bom tempo. Por isso, bora lá. Acompanhem-nos. 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 Bom dia, pessoal. Ontem foi uma noite muito longa. Ontem foi uma noite muito fixe. Já acordámos. E acho que, no geral, o primeiro dia de Marés Vivas foi bacana. Os concertos foram fixe. Eu já tinha visto Codaline. Portanto, não foi nenhuma surpresa. Gostei muito de ouvir Kino. Para o desfile, pelo menos para mim. As músicas dele. E ele estava sempre para mandar o pessoal saltar. E, não sei, eu não sinto muito isso com as músicas. Mas pronto. Em termos do recinto, é pequenino. É um recinto pequenino. Mas tem alguma variedade. Tem muitos brindes. Tem alguns sítios para comer. Portanto, acho que é um festival bacana. Tirando do tempo, que é horrível o tempo lá. Aquilo põe-se tipo no voeiro. E é muito ventoso. Estava um bocadinho de frio. Mas pronto. Hoje, acho que não vamos ao recinto. Vai ser um dia só para chilar aqui no Porto. E agora, Big Mac, estás preparado para as melhores francesinhas? Estou para ver. Estou para ver. Eu agora já tenho muita experiência em francesinha. Militariamente em Lisboa, claro. Mas pronto. São horríveis. Mas já provei muitas e estou para ver a melhor francesinha do país. Vamos ao Café Santiago. Por isso, vejam bem estas francesinhas. Prepará o Big Mac? Estou preparadíssimo. Já tem um bocado de fome. Tem bom aspecto. Pessoal, nós estamos a abarrotar. Muito bela, francesinha. Se vocês viram o aspecto. Big Mac, o que é que achaste? Melhor ou não? Tenho que admitir que até agora foi melhor que já comi. Ah pá, simplesmente tem a ver com os ingredientes. Ou seja, o pão era fofinho e tostado. Estava ótimo. O queijo era ótimo. E eu nem sou apreciador de queijo. A carne era terrinha, era boa. O molho era bom. Estava tudo no ponte. Portanto, isso é o que faz uma boa francesinha. E estava boa. Estamos no Porto. É onde se comem as melhores francesinhas. Não percebo porque é que em Lisboa não conseguem fazer. A receita parece-me simples. É só ter bons ingredientes. E pronto. Vamos agora só aqui a um Mac. Porque o Big Mac que está aqui. Já que estamos no Porto, vamos riscar alguns Macs. Sim, tenho que ir fazendo a minha Mac Tour. E pronto. Pessoal, sobre o dia de hoje não há muito mais para mostrar. Amanhã vamos ao último dia do Marés Vivas. E vamos ver Sting, Tiago Nacarato, um bocadinho de Morshiba talvez. E pronto. Até amanhã. Bom dia pessoal. Mais um dia. E hoje vai ser o último dia do meu Marés Vivas. E hoje vou ao recinto, obviamente. Vou ver Tiago Nacarato, um bocadinho de Morshiba e Sting. Que para mim acho que, espero bem que seja o ponto alto deste festival. Que era assim, o cantor que eu mais queria ver. E é isso pessoal. Eu vou vos caralho. Eu no primeiro dia não vos gravei muito do recinto e assim. Porque estive um bocadinho a explorar também. A ir aos brindes. Mas hoje vou filmar-vos um bocadinho o recinto. Para quem ainda não foi ao meu Marés Vivas também poder ver um bocadinho. E pronto. É isso pessoal. Portanto, já. Venham daí e vamos para o recinto. Tchau. 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 Tchau.